Boa tarde meus amigos do Youtube, aqui é o Will Vieira Estou aqui para fazer mais uma meditação no canal Mas antes da meditação pessoal Quero falar da campanha que estamos correndo aí Estamos ajudando o nosso irmão amigo Adilson Que está arrecadando dinheiro para comprar uma cadeira motorizada para a esposa dele Ele está muito precisando disso Conto com a ajuda de todos E para ajudar o irmão Adilson é só comprar Decidar um nome na rifa que ele está vendendo 10 reais a rifa O valor do prêmio da rifa é 100 reais E vamos lá, vamos ajudar nessa campanha Que é muito solidária essa campanha E agora pessoal, antes de fazer a imitação Quero agradecer aos nossos passionadores O Paulinho da loja Toque Final O Maurício Silva da loja Só Móveis E o nosso amigo Aldo Pompeu Que vem das Havaianos Personalizados E hoje pessoal, hoje vamos falar da loja Só Móveis A loja Só Móveis pessoal Fica na rua Barão no Rio Branco Número 424 Telefone WhatsApp 996-154717 Fala com o Maurício Silva Lá você vai encontrar eletrodomésticos, eletroelatrônicos, móveis e muitas outras coisas Beleza? E hoje vamos fazer a imitação do Yobuko Yamada Que é o nosso, meu primo, do Orival César Que pediu essa imitação Essa imitação quero dedicar a todos os meus amigos descendentes japonês Meu primo Fábio Meu primo Fernando E o pessoal, o Fábio Mori da Bazaia Itaí E o meu amigo Geraldo Quente Que foi o atual campeão lá Que ganhou a cinema personalizado Mas vamos lá E o Buko Yamada E o Buko Yamada E o Buko Yamada Oh, hey! Obrigada, Satsuno Yori! Obrigado, Sons!